... e em referência social das escolas, promovendo também a valorização dos profissionais da educação, capacitando-os e procurando atendê-los em seus anseios. A Secretaria de Educação conta com um total de 64 unidades escolares, divididas entre a área urbana e o meio rural. Hoje na Avenida, a equipe da SEDUC traz o tema A História Continua, representando com sua continuidade e os seus dedos, o centro da pátria vai também a continuidade das diversas ações de educação, de forma a promover a cidadania e bem-estar corporacional, alimentando...